olá você que está assistindo esse vídeo com problemas técnicos e configurações aqui na internet no deserto fazer transmissão aqui ao vivo estou fazendo pra você aqui o vídeo normal vou fazer essa postagem depois pra vocês assistirem assim vamos lá entrando aqui na canoa vamos aqui no açude do encanto o rio grande do norte você que está entrando no vídeo vai deixando seu like para que eu possa entender que você gostou eu fazer a transmissão aqui mas não deu certo problema de problemas técnicos mesmo vou ficar devendo aqui essa gravação e essa live pra você e aqui vamos dando uma volta ao meio do açude o vídeo vai ficar um pouco mais curto, conforme o prometido mas aqui você pode observar, dá pra acompanhar a imensidão, abundância de água um vídeo que talvez você não tenha visto antes aqui é a parede do açude que usa equipamento aqui que captava para distribuir para a comunidade, para a cidade inteira eu faço uma postagem aqui, não coloco uma música de fundo, não é? vamos lá é, tá certo é, tá certo 3 minutos só tem até lá dar uns 6 minutos, não é? você que não é inscrito, desde já, você que é visitante, inscreva-se no canal vai deixar no seu like para que eu possa entender que você gostou que tem a intenção de receber mais vídeos semelhantes a isso não é? é, né? é, papai de base, não é? está valendo louco tá, certo Aqui tem 38 anos, praticamente todos os anos ele tem sangrado, né? Tá, captando aqui a passarela, outras vezes eu fiz o vídeo aqui que você deve ter acompanhado no canal aí, o sangrador, já fiz uns vídeos da sangria e hoje eu estou mostrando aqui a parte do meio do açude, a passarela sendo filmada de um ângulo melhor. É, não mais tem problema não, aqui dá para pegar tranquilo. Se fosse probleminha até com o computador celular aqui, as configurações aqui, se não tivesse sem enredo, fazer ao vivo. É, né? É, eu acho que está óbvio. Hein? Tá bom? Tá, sei quem sabe, aqui já dá a volta, está nervosa, né? Tem aquelas tempestras, tem aquela ribeira para aquela que está, está ali lá naquele. Sim? Tá certo. Tá certo. Pronto. Tá em torno de 2 minutos, é o vídeo bom? É, deve ir para menos, vai ir para menos, está bom. Tá com 6 minutos. Tô aqui com o pescador aqui, como é seu nome? Antomar. 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 Se quiser dar uma volta aqui, conhecer o açude, é só procurar ele aqui que ele está disponibilizado no mesmo tempo da sua agenda, do seu tempo, a vir aqui com você, o pescador mais antigo do açude, do encanto. Ele é o que? É um iPhone. Uma carola? Não, é iPhone mesmo, é a marca Daepo, sabe? Daepo. Não, volta aqui, né? Acho que dá para nós voltar aqui, porque senão vai ficar muito longo aí. Tem que salvar. Acho que já dá para acabar. E para nós voltar, aí o tempo que nós vamos voltando aí conta também, tá? Isso. Ah, deu uma volta grande já, não foi? Eu estou olhando aqui só para o celular aqui tocar para que está a imagem melhor aqui. Ah, deu uma volta grande. Ah, deu uma volta grande. Aqui deve ser muito fundo, hein? Isso. Sim. Ah, deu uma volta. Deve ser um iPhone mais fundo que esse fundo. É? Foi assim. Alguma das vezes que você andou por aqui? Deve ser um iPhone mais legal. É, aqui é igual um pote. É fundo. Alguma das vezes que você navegando por aqui, você já teve a necessidade de nadar? Sim? Já apareceu. Caiu, ela entrou a água? Não, não. Assim, não vale, não ranou, não. Não? Não aconteceu muito, não. Nunca teve um, assim. Na hora que a gente fica com uma panha, a gente fica nadando. Isso é? Na praça, já está aqui. Ah. Rapaz, é mais bonito agora que eu fiquei aqui. Minha, desce de ruído. É? Essa nuvem aqui para ver. É. As montanhas. As casas lá. Na, na sede, né? Tô aí hoje. Dez minutos. Nove minutos. Vou completar aqui. Dez aqui, eu pauso aqui. Vou completar aqui os dez minutos. Dá pra lá que o Fred dá. Dá pra lá que o Fred dá. Olha lá na frente, né? Sim. Tá certo. Vou ampliar, né? Sim. Fica bom, pessoal. Tá tudo verde, né? Tá tudo verde. Fica pronto. Fica perfeito. Ó, dez minutos. Tá bom, né? Tá tudo verde, né? Tchau. Tchau.